Estou calculando infinitamente, até achar a resposta... Ai, seu computador queimou o HD, duvido que a R10... Seu computador queimou o HD desse? Não, não, pode fazer melhor isso, eu não esqueci disso. O que foi? Eu não esqueci disso, pode ficar tranquila. O R2D2, o que teria feito? O que eu acho engraçado é pensar que o R2D2, nos eventos do episódio 7, ele está beirando os 70 anos. Ai, ele é muito lindo, ele é muito fofo. Veja bem, esse negócio não tem nem 3 meses. Essa é a Luciana Couto, da Liga das Gerotas Mágicas, SMTG LGBT. Você estava gravando? Ai, tirei! Tirando o sarro do fato de eu ter perdido o HD enquanto a gente estava gravando. Para vocês verem como é a Lucouto. Mas eu não sou tão má assim, porque a gente vai regravar os outros casos necessários. Eu não vou simplesmente falar assim, vai se ver, estou indo embora. Não, eu vou gravar. Essa aqui atrás é a Carolone. E eu sou a Elan Baramalho, do Fazenda Nerdista. Essa é a nossa análise das cartas verdes de Juramento das Sentinelas, próxima edição de Magic the Gathering. Vamos lá? Que pode ser em dupla, blá, blá, blá. É verdade, a gente podia falar isso aí gente cara, né? Vai adiantar. Para essa coleção, a Wizards pediu que as lojas fizessem pelo menos um dos torneios de pré-release em dupla, no formato de Red the Giant. Como funciona? Pediu, pode ser que não aconteça. Pode ser que não aconteça, mas pelo que eu estou vendo, a maioria das lojas vai fazer pelo menos um dos dias nesse formato. Porque a edição tem algumas habilidades que usam, tem pelo menos uma habilidade que usa isso. Ela está voltada para o jogo em duplas. Vocês vão jogar com 30 pontos de vida. Os dois jogadores são apenas um, basicamente. Vocês jogam o turno ao mesmo tempo, vocês compram ao mesmo tempo, jogam ao mesmo tempo, atacam ao mesmo tempo. E para montar o deck, ao invés de receber os 6 boosters como de praxe, cada um de vocês recebe 6. Não, você recebe 2 pacotes, 6 e 6. Sim, exatamente. Vocês abrem, mas todos aqueles 12 cards podem complementar o deck um do outro. Exatamente. E depois vocês resolvem para dividir as cartas lá, entendeu? Exatamente, desde o domingo da morte. O que eu sugiro é, abre o seu pacotinho de 6 boosters, anota as cartas de mais impacto, de maior valor. E aí depois, no final do campeonato... Lembra que você tem uma hora para montar o deck, não anota por ali ou não. Se você abrir uma Expedition, um Planalto, alguma coisa assim, você vai saber. Sim, e aí você sabe o que é seu e tal. Quer saber, sai na porrada do Fabinho. Pega todas. É, sai correndo. Tipo, ah, eu vou pegar. Tá, sai. Você conhece minha dupla? É a Carol, não é? Puta, a Carol sabe brigar, cara. Não vou tentar tomar as caras dela, não. Vamos nessa. Brutamontes Procriador, eu acho sensacional. Imagina, você tem um canil, aí você tem um cachorro enorme, ele é Procriador, cara. Pensa da lixa de frota. Da lixa de frota, ele é Procriador? É um Brutamontes. Eu não sei, mas pode ser um Brutamontes. Bom, sete manas. Sete manas, cinco barra quatro. E ele regenera por uma incolor, uma genérica e uma incolor. Esse simbolozinho aqui embaixo, opa, aqui tem uma parede, não consigo enxergar a dele. Ele significa uma incolor. Enquanto aqui em cima isso significa seis manas qualquer que pode ser colorido ou incolor e um verde, esse daqui de baixo significa um qualquer que pode ser colorido ou incolor ou verde ou azul, branco tanto faz. Mas um dos manas tem que necessariamente ser incolor. Entenderam? Erro. Bom, quando ele tem jogo, ele faz duas fichas de rebento eudrazi e regenera. Esses rebentos eudrazi... É um bicho grande e forte, cara. Eu gosto dele. Esses bichos eudrazi que ele vai gerar, podem regenerar ele, veja bem. Sim, eu mudei. É, pelo menos uma vez você sabe que ele pode se regenerar, entendeu? Eu, eu gostei. É uma bomba basicamente. É uma puta de um bichão grande e gordo. Ah, por sete menos eu esperaria seis de ataque. Sei não. Então, mas ele tem sete de ataque. Porque ele é cinco e quatro, ele tá colocando dois e um barra um junto. No sétimo turno dificilmente você vai conseguir atacar com um bicho um barra um. Se você não conseguir, você vai usar esse manicolor pra fazer alguma coisa. Sim, é. Eu gostei dele. Justo. Justo. Cuide seus rastros. Procure um card de terreno básico e seu grimório revele. E depois você pode colocar ele em campo de batalha virado. Se você tiver um ermo. Se você controlar um ermo. Você pode inclusive buscar um ermo. Porque um ermo pode ser um terreno básico agora. Ele é um terreno básico. Na verdade, ermo é um novo terreno básico. Ele não tem um tipo de terreno básico. Como as montanhas, floreças, floreças e pântanas. É um ermo. Ele só se chama ermo. Você pode ter quantos deles você quiser no seu deck. E ele vai no manicolor. É isso. Inclusive, eu fui procurar no dicionário ermo. Eu li em poesias, ermo, tal, 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 tal. Mas eu resolvi procurar no dicionário. Mas uma área deserta, inabitável e solitária. Vamos dizer assim. Aí eu fiquei imaginando de acordo com a história. Tipo, os Eldrazas passando e devastando. Consumindo toda a mana a desindicar. E, obviamente, tudo que você consome, você vai expelir de alguma forma. Então, o terreno que sobrou, virou esse ermo. Esse terreno deserto, tipo assim, sabe? E aí? E, evidentemente, o corpo de Eldraza não é um fertilizante muito eficiente. Não, porque gerou ermo. Mas, assim, as criaturas Eldrazas evoluíram para poder consumir aquele ermo. Envolvado de rebento. Três manas dois dois. Quando ele entra em campo de batalha, coloca uma ficha de rebento. Três manas dois dois mais um bicho. É comunzinho. A gente subestima muito, né? Essas Eldrazas um barra um. Mas eles são tanto um adianto nas manas, como eles também são umas criaturas. Barra um, né? Se você conseguir fazer alguma coisa boa com essas cartas de suporte. Que dão marcador. De repente, essas suas super ultra mega fichas. Veja bem, a gente mal começou o verde e já teve ficha. Já teve bastante ficha. Essa e a outra colocava duas. Busca e fazia uma ficha. Então, de repente, pode valer a pena. Tinha alguma outra coisa? Um aliado, um companheiro que dava um marcador para todas as criaturas. Sim. De repente, você pode formar um exército interessante. Sim. Zangão Despreitador. Adoro Zangão. 2, 2, 2. Acho que ele não é imposta, cara. Quer dizer, 2, 2, 2. Eu gosto de dizer 2, 2, menos 2, 2. Ele é tipo super ok. É, 2, menos 2, 2 é ok. Você paga, ele fica 3 barra 4. Mas eu não entendi porque essa habilidade pode ser ativada uma vez por turno. Ela não é tão boa assim. Porque ele é uma carta comum. É, pode ser. Se ele fosse incomum, era tipo infinito. Eu suponho. É? Eu suponho. É. É. O que vocês acham, galerinha, do Zangão? Ah, cara. É justo. 2, menos 2, 2. É, 2, menos 2, 2. Tudo bem, tudo bem. Mesmo que seja uma vez só, entendeu? Eu aprovo ele. Você atacou. Ou, sei lá, ele tá enjoado. Paga aí a ermo e ele tem um bloco bom. 4 por 2. Isso é. Entendeu? Tudo bem, tudo bem. Você me convenceu. Não, não que seja bom jogar pra trás, tá? Pensando num bloco, mas... Não, não, não. Você pode bater 3 com ele. Não é um negócio mesmo. Esse que ele dormiu. 3, 3, 3, flash. Agora tá ficando mais gostoso. Quando conjuro, você pode pagar um incolor e fazer uma ficha de criatura. Um barra 1. Pra cada criatura não ficha que morreu sob seu controle nesse turno. É uma aposta de seguro contra cólera, né? Que cólera? Exato. Ah, olha só. Lembra, no preto tinha uma carta que dava menos 2, menos 2 pras criaturas? É uma exila. Não é exila. Mas no vermelho tinha uma carta que dava 2 de dano. No vermelho tem aquela que dava 2 de dano em todo mundo. E depois 5 de dano em todo mundo. E depois 5 de dano em todo mundo. Então, é... Não é uma carta pra você baixar porque eu quero baixar. Ah, claro que não. Deve ter que baixar. É uma carta que você tem que esperar o momento do jogo pra baixar. Na verdade nem precisa. 3 manas, 3, 3, ela é legal. Mas você tem que aproveitar essa habilidade dela porque vai ser um technique legal. Ah, você fez o bloque e aí você faz ela no passe. Ou até mesmo você fez essa magia de dar 2 em tudo, você faz ela, entendeu? Não só em magia, não só em sweepers. Porque às vezes você... Seu abonente bateu, você bloqueou, você atacou, você acerta. No combate morrem 3, 4 criaturas. E aí, meu amigo, se você conseguir fazer com que essa... Essa guria aqui do lado entre com 3 ou 4 fichas de Eldrazi. Rapaz! Vai ficar vistoso. Ah, e a gente sempre tem que pensar nesse... 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 Nesse advantage que é... 1 pra 2. Sim, exatamente. Entendeu? Exatamente. Mesmo que você faça 1 só, já é algum adianto. Mas imagina, você mata todas as criaturas bloqueando um Eldrazi grande, ok? Sim. Aí ele vai passar o turno, você faz isso aqui e olha, você se recuperou, não adianta. Não se recuperou completamente, mas você diminuiu significativamente o seu custo de fazer isso. É, porque afinal de contas você vai ter o recurso da mania pra poder fazer o seu bicho enorme. Sim. E vai ter removido o bicho enorme do cara. Sim, e você vai ter um monte de bicho pequenininho, mas um monte de bicho. Sim. 2, menos 3 e 1. 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 Eu gostei dele. 2, menos 3 e 1. Nada o que falar. Total característica do verde. Se você ainda estiver jogando com alguma coisa que dê marcador do tipo suporte que tinha bastante em branco. Não só em branco né, tem uns portezinhos perdidos por aí. Os companheiros né. Não é bom, não é bom, mas eles fizeram pra ter uma interação legal. É verdade, é verdade. Não vamos apostar nessa super interação. Mas assim, duas manas 3. Já tá bom por si só. Poxa. Se você não bate no cara 3, você consegue remover um bicho bem decente do cara. E um bicho tipo responsa assim que o cara abaixou no quarto turno porque não tem tanta criatura assim. Cara, essa carta tecnicamente ela é ruim, mas eu deixaria uma no deck. Uma. Sempre. Se eu abrir eu vou botar uma no deck. O que que tem resistência a magia? O que que tem resistência a magia? Ah, tem aquela skin de 5-5 gigantesca. Ah, louco outro. E aí você remove com o que do verde? O plummet. Que pode sair no deck. Nossa ideia. E pode sair também o Lamog. Indestrutível. Viu? Pois é. Eu gostei dessa carta. Ela é ruim, mas eu me divirto. Ela é ruim. Ela é ruim. Eu concordo. Eu gostei dela. Não posso? Só gosto de coisa boa agora? É. Sempre tem um vorm assim. Sempre. Mas tem que ter. Sempre tem um vorm assim. É. Um bicho verde, caro e grande. Tem um lugar que eu jogo aí de vez em quando. Que a gente faz draft. A gente chama. Porque há um tempo atrás teve uma carta chamada Cata Criança. A gente chama de Cata Criança. Cata Criança? É. Tem uma carta. Pesquisa. Uma Cata Criança. Não tem. É igual a essa assim. Vanilla. Ah. Cata Criança. Dina Estrada é verdade. Cata Criança. É. Acho que é 6 mana 77. Não é isso? E aí a gente chama essas criaturas de Cata Criança. Bom. Cata Crianças são ótimos no seu lado. São ótimos. Por quê? Você corre o risco de abrir mais do que um. Ok. Ah. É um bicho grande pra cacete. Ah. Mas todo mundo. Muito difícil de lidar. Sim. Ele vai ter que juntar várias criaturas para poder bloquear a sua. E ele é 6 barra 5. Então você vai remover mais das deles do que. Do que. Exato. Matar a sua. Entendeu? E aí o que que acontece? Se ele não lidar com essa criatura em pouco. Ele morre. Ele morre. Se ele destruir com um card. Tudo bem cara. Ele gastou 1. Você entendeu? Mas tudo certo. E normalmente tipo. Ele gastou um removo bom. Porque 5 de defesa. Não é qualquer botinha que tira. É um removo bom. Entendeu? E de repente você ainda tem alguma outra carta bem legal no deck. Que vai ficar preservada. Porque ele já gastou esse removo. Sim. No nosso vorme. Sempre tem um vorme grandão. Que é bem legal de ter. Apesar dele ter o custo duplo verde. Tipo. Ele é jogabilíssimo. Ah. Até chegar no sexto mana você já bateu. É. Duas manas. O terreno. Algo que você controla. Se torna um 4-4. Tem ímpeto até o final do turno. Eita. E deve ser bloqueada se for possível. Então quer dizer. Ele vai funcionar mais ou menos como um removo. É basicamente um removo. É. E sabe qual é a melhor parte? Das duas uma. Ou você bate com ele de finisher. É. Ou você remove algum bicho dele. Porque 4-4. É basicamente um saco. Fica sua. Sacrificação criatura. 4-4 ele tem um corpo bem forte. Agora. Sabe o que é bacana? Se você der isso. Em um terreno que foi desperto. Que está com os marcadores mais ou mais um. Sim. Eles se somam. Sim. E tem os outros né. É. Que transformam o terreno num elemental com três marcadores. Com seguintes marcadores. Sim. Olha só essa. Essa é boa. Essa é o pipoco. Mas assim. Desculpa. Voltando. Volta. É um sim. Como contando com removo. Ah. Sim. Você pode fazer enquanto o cara ataca. Ele é remoção. Ou você faz isso. Porque é uma mágica instantânea. Lembre bem. Então ele é uma remoção. Conte isso como uma remoção. Possível ou remoção? Sim. Tá. Próximo. Esse bicho é muito bom. 5-4-4. É tipo super ok. Esse bicho é muito bom. E ele tem vigilância. E todos os criaturas terreno que você controla tem vigilância. Exato. Nossa. É uma habilidade que super combina com as coisas da Nissa né. Tipo transformar terreno em criatura e tal. Aham. E ele ainda tem o aterragem que ele transforma. Putz. Lembrei do vermelho. Lembrei do vermelho. Esse é bem melhor. Porque dá vigilância caraca. Você pode pegar os seus terrenos e bater com o seu terreno e você ainda tem mana. E o seu terreno. É. Mas pode funcionar. Eu gosto. Eu gosto de pensar várias vezes no mesmo. Porque ele fica grandão. Olha. 7 manas 6 barra 6. É. O bicho é responsa por 7 manas. Só que tem esse negócio de suporte. Que é por isso que ele tá bufando aqui. No culto. Conheçam o Elba Bufador. Sabe? É uma carta de Magic. Elba Bufador. Da edição de... No culto. Sabe o que você faz quando você tem 6 criaturas no campo de batalha? Você ganha. Exato. Você não precisa fazer 7 manas a outro bicho. Com certeza. 7 manas pra você fazer suporte 6. Você tem que ter 6 bichos pra fazer o suporte. Além dele. É. Não. Pera. Acabei de perceber alguma coisa. Nesse momento. Agora. A gente falando do último suporte da última cor. E acabei de perceber alguma coisa. Não é só surto que é uma habilidade pra jogar com duplo. Suporte também. Não precisa ser criaturas que você controla. Você pode dar suporte pra criatura do seu amiguinho. Mesmo assim. Eu não disse que era bom. Mesmo assim. Porque se você e seu amiguinho tem 6. Se você e seu amiguinho tem mais 6 criaturas. Para de fazer mágica de merda. E bate. É. Você pode contar ele como uma bomba. Eu acho. Não. É uma bomba. É 6,6. Porque 6,6 é uma bomba. E aí toda vez que uma criatura com um marcador morrer. Você ganha a vida. Esquece da vida. Esquece da vida. Você quer pensar na vida do outro. Você quer matar o outro. Aí ó. Suporte. 6. Ele tá puto. É muito engraçado. Ele podia ser. Ele podia ser. Quando entra em jogo. Dá marcador mais uma pra todas as criaturas. Podia ser isso. Podia. Mano. Pode ser. Só para você não conseguir usar e ficar puto. Não. Um bicho ruim do caramba. Eu quero ver. Eu vou abrir dois desse. Mas sabe quando você tipo tá com a mesa limpa no late game. E você precisa de um bicho realmente bom. Ele vem e ele é bom. Tal. Seis barra seis. É um bicho bem honesto. Ele seria mais honesto. Realmente bom. Cara. Se a minha mesa tá limpa. Eu não jogo esse bicho de jeito nenhum. Como não? Ele pede. Olha só. Deixa eu te falar outra coisa. Me viram cada criança. É. Me viram cada criança. Como é a verdade? Mas olha só. Vamos lembrar do resto. Criatura com marcador morrer ganha dois. Hã? Não vamos pensar num dois de vida que você ganha. Não é esse o foco. Nunca vai ser no seu lado. Mas se de repente. Se você tiver em maus aviçóis. E um terreno seu com marcador morrer. Você ganhou dois. Uau hein. Você só perdeu uma criatura e um terreno. Mas tudo bem. Porque você ganhou dois de vida. Não é tudo bem né. Mas não tem tanto. Ah. Sei lá. Vamos passar? É. Vamos passar? Vamos passar. Não gostei. Passou. E ele nem é aliado. Ah. Você tá de sacanagem comigo. Não. Porra. Bicho. Você tem alguma vantagem? Alguma. Qualquer. Não é lendário. Não joga comandante. Não joga porra nenhuma. Não é porra nenhuma. Sabe o que é mais triste? Qual é a pior parte desse bicho? Eu vou abrir dois no pré-relias. Não joga. Não jogará e o Elba brilhará drois. 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 É droida. É. Droida. Não. Troll ceifador. Quatro humanas. Dois bala. Três. What? Tá ruim. Tá ruim. Quando ele entra em campo. Você pode sacrificar uma criatura ou terreno. Se você fizer isso, você coloca dois marcadores nele. Então, por quatro humanas, você perde um terreno ou uma criatura. E ele fica uma criatura quatro barra cinco. Uau, hein? De repente, o tal do Elf dos porcês nem parece tão ruim. Cê é louco. Quatro humanas por um. Quatro cinco. E você tem que sacrificar uma coisa. Cê tá louco. Cê é louco. Existem interações que vocês podem contestar a gente. Por exemplo, o cara que sacrifica e aí ele ganha um e perde um. Mas assim, interação mediana pra ruim não vale a pena. Bem bosta. Não vale a pena. Quatro humanas, dois barra três. Não vale a pena. Imagina se você não tem criatura. Você é obrigado a sacrificar um terreno. Você tava com quatro terrenos e aí você sacrifica um e fica com três. Pelo amor de Deus. Vamos falar de suporte. Olha só. Esse não é ruim. Habilidade que o Elba odeia, mas... Mas esse não é tão ruim, porque é instantânea. Quando é instantânea, tem cura. Cura é macaco. É... Suporte dois. Coloca dois marcadores em duas criaturas. Como o suporte é ruim dele? Não é ruim, mas também não é bom. É, não. Esse passa porque é instantânea. Eu usaria. Esse eu usaria no deck. É o Gideon e a Anissa brigando ali, ó. Gideon e Anissa abriram o caminho pela Horda dos Eldrazes e seus aliados Zendikari cuidaram da refrega atrás dele. Bom, olha só. O Flavor Text é mais interessante que a carta. É. Vamos passar? É mais desafiador, né? Né? Falar Zendikari. Segue na vida. Larva da Marga. Duas manas, um setinho. Rapidinho. Sempre tem. Não... Não... Não acho ruim pro deck verde. Porque o deck verde tem que ser rápido. Entendeu? Drops rápidos. Duas manas, um barra três. Não é aquela coisa maravilhosa, mas... E ele entra, procura um terreno básico, revela e coloca no topo. É. Você percebeu a falha aí? Não? O quê? Eu prefiro que ele fosse 2 barra 2. Não, preferida não. Lê com atenção o texto. Quando ele entrar em campo de batalha, você pode procurar em seu Grimora um card de terreno básico, revelar e colocar no topo. É ruim colocar no topo. É ruim colocar no topo. É ruim colocar no topo. Mas... Mas sabe o que é mal bom? É mal bom não embaralhar o deck depois, né? Nossa. Ok, galera. Antes de vocês se animem demais, isso é um erro de tradução. O camarada que... Não colocou, não completou o texto. Ok? É só um erro de tradução. Mas é com verde esse preconceito. Deixa eu te falar uma coisa. Teve uma outra coisa que aconteceu que a criatura tinha atropelar e eles traduziram por iniciativa. E aí teve uma outra criatura, e essa foi a azul, que eles não traduziram, ela veio em inglês. E aí tem aquela outra, o que é o do Counter, que eles só não traduziram as três, só erraram três palavras. Eles não colocaram na carta Counter Target Spell. Eles não colocaram, não tava lá na versão em português. Então... Acontece, cara. Erro de tradução, existe. Então... Se o seu oponente tentar ser espertinho e falar pra você que vai colocar o tempo no topo e não precisa embaralhar, não... Não dá um tapa na cara dele. Chama um juiz. E não seja um espertinho também. É... Por favor, não seja esse idiota. Está no natural. Uma mana verde, destrói o artefato ou encantamento com custo três. Oi? Eu tô vendo tanta gente que joga moda e vai falar... Nossa, moda abrupta de quem eu vou caro, botar isso no lugar. Sabe o que eu prefiro? Hã? Erase. Sabe o que eu prefiro? Naturalize. Naturalizar. Isso não é legal, amigos. Tranquility. Estar no natural não é uma coisa boa. A gente deu muito duro, a gente ralou muito, teve que cortar muita árvore, teve que soterrar muito rio, teve que matar muito mangue pra gente chegar no estado civilizado que a gente tá hoje. Esse negócio de estar natural não dá certo. Bodeia. Não é assim que a gente funciona. Se a gente estiver jogando diverso, vai estar lá no seu... Vai estar no seu site e lembra que ele existe, mas... Se o cara jogar um encantamento que super te atreta... Não, de repente, de repente, é equipamento. A única coisa que eu vejo pra tirar isso é equipamento. Mentira. Tem aquele encantamento azul que é tipo uma claustrofobia. Me. Sabe, claustrofobia? Sei. Sei, é uma bosta. Essa é o site, não precisa, não precisa. Juro, não precisa. Essa é uma boa carta ruim. Sempre tem uma aranha com alcance. Acho que todas as aranhas tem alcance nesse jogo. Não, mas sempre tem uma aranha com alcance. Você não gosta de aranha, no ponto? Adoro. Adoro brilho. Segue, lenda. Então, por que eu acho que essa carta tem uma boa carta ruim? Ela é ruim. Não me leve a mal. Mas ela é ruim daquelas que se você está tentando fechar o deck, ela entra. Dois barra três, três manas. Pois é. E alcance. Não tem... Tipo, contra azul tem bastante voar assim, mas no branco as voar não são tão expressivas. Não, o preto também tem bastante coisa que voa. Estava com uma coleção bem balanceada nesse sentido. Mas... Cara... O lance é... O grande pipoco dela é a situação de quando ela bloqueia uma candidatura com voar, ela ganha mais vezes mais zero. Ela tinha que ter vigilância, né? Aí seria boa. Aí seria boa. Você não quer ficar esperando o seu poder te bater, amigo. Senta a pua. Dá nele. Um dos maiores conselhos que a gente pode dar é... Não pense pra trás, assim, querendo se defender, querendo ganhar vida. É tipo, avance, sabe? Não é esse negócio de tipo, counter, bloquear, ganhar vida. Não, cara. Você quer atacar e ir pra frente e o cara ficar retraído e tipo, ter que ficar pensando em emoções, entendeu? Sim. É a melhor coisa no seu lado. Hum... Isso aí, Pedro? Assim, comparando com a Chandra, eu achei ela ótima, mas eu não sei... Comparando com a Chandra, ela é ótima. Eu não sei se ela é tão boa, assim, mas assim, se você tirar o verde, três manas sendo duas verdes, ela entra com três lealdades e vai colocando plantas. Ela é um alvo, ou seja, o seu oponente vai ver um Planiswalker e vai falar, não, eu preciso lidar com esse Planiswalker antes de lidar com o meu oponente. Então é um alvo legal. Ela vai colocando plantas que você pode usar pra bloquear. Ou você pode conseguir subir ela pra dar o menos dois e colocar um marcador em todo mundo. Vamos lembrar que durante todo esse negócio de verde tinha esse lance de marcador e dava alcance, dava atropelar e tinha alguma coisa de vermelho. É uma interação legal, mas não conte muito com isso. Eu não mostrei dela, desculpa. E aí... A Nissa, a Nissa, a Nissa é do rolê, cara. A Nissa é desindicada, ela tá tentando resolver a treta. Eu acho que ela tá tentando ser rápida, junto com a outra Nissa que busca o terreno e tal. Não. Desculpa. Talvez, no selado, eu acho que a segunda habilidade dela é a mais relevante. É relevante, ela pode entrar com a marca. Não é planta, exato, exato. Não me fala pra você colocar marcador em todo mundo, porque eu já tô com um saco cheio dentro dessa porra de suporte. Mas esse daí é em todo mundo. E coloca o marcador e mais um, mais um em cada criatura que você compre. Ainda bem. Melhor que o suporte 6. O suporte 6 é bom, por favor. O suporte 6, velho. O que vocês estavam pensando? O ultimate dela é assim, você ganhou o jogo. Mas assim... Isso é verdade. Você tá fudido pra chegar nesse ultimate. Mas se você conseguir, você ganhou o jogo. Lembrando que o menos 2, caso você esteja jogando o Tio Red Island... Coloca nas suas criaturas. Essa você controla. Se o seu coleguinha controlar outras criaturas... Fazer o que? É probleminha delas. É. Segue o rolê. 5 menos o suporte 2. Uou! Ok, eu gostei dessa. É seu, né? É um removal verde. Cada criatura que você controla com o marcador e causa o dano igual... É... É um removal verde. Ai, 5 menos feitiço é too much. Cara, é verde e é removal. Você queria que fosse bom ainda? Ah, sei. Você tá jogando de monogrim, vai se... Na verdade, não, não, não. Não só monogrim. Monogrim? Não só monogrim. Não só monogrim. Não só monogrim. Você tá jogando e vem isso aí, pensa bem se não vale a pena. Porque assim, é um removal e suas criaturas ainda ficam grandes, cara. É vantagem. É porque assim, cada criatura... Mesmo feitiço. Cada criatura que você controla com o marcador, você acabou de colocar 2. Hã? Pelo menos essas duas criaturas com o marcador vão causar o dano naquela outra. Aquela outra não vai causar na sua, naquele negócio de luta. Não. Normalmente isso acontece no verde. Que tal criatura luta com tal criatura e as duas podem morrer eventualmente. Mas nesse caso não. Só as suas causam dano na dele, na dela, sei lá e vice-versa não acontece. Entendeu? Então remove. Mais 5 manas too much. Vamos falar sobre mais um feitiço. Opa! É o encantamento do verdadeiro. É que esse é bom. Esse é bom. Esse é bom de verdade. Vou até fazer um brinde a ele. Eu não tenho mais pra brinde. Você enxugou sua garrafa. Você fica tomando no meu corpo. Calúnia. Não. Uma mana verde. Verde. Quando geralmente... Sabe ponder? Sabe ponder? Que é bandido no modo de pá? Então, é um ponder. Só não pega mais tanta de feitiço. Não, e eu acho legal. Esse encantamento eu acho legal que eu acho que pode jogar no Super Friends. Ah. Você paga qualquer cor. É. Quando caírem as feitas que todo mundo fala, não sei o que. Whatever. Cara... E digo mais. Se você jogar com um 4 desse, pra ter certeza que ele vem, pra poder jogar todos os seus plenautas, você joga um, sacrifica, você faz o ponder de novo. Pois é. Não tem... Não tem porquê. E essa merda vai jogar tanto no modern. Vamos falar sobre selado. Não... Não, selado não, 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 não. Só que é perdão, selado talvez sim. Ainda é um mana. Se eu olhar, vocês estão com problema, cara. Nossa, mas não é super assim. Tipo, saiu essa do verde boa e eu vou jogar de verde por causa disso. Ah, não. Não. Mas se você já tá de verde, inclua. Inclua. Vale a pena pra você manipular seu topo. Afinal de contas, são só 40 cartas, né? É. Exatamente. 3 manas, devolve o card de criatura ou de terreno de um cemitério para a mão do seu dono. E ganha os 6 pontos de vida. Nossa, que bosta, cara. Mas você pode fazer isso com carta do seu teammate. Ah, é verdade. Nossa, que bosta, cara. Tipo, não foi isso que salvou ela. Não. Ela é comum. 3 manas, tal, tal, tal. Isso não é desculpa. Isso é muito ruim. Não. Eu não vou comentar. 4 manas, 3, 1. Quando ele entra em campo, suporte 2. Ele fica bad, cara. Ele fica muito bad. Não, essa habilidade é muito ruim, velho. Suporte, companheiro, ele fica bad. Ele fica bad. Eu não sei o que é primeiro das duas. É tudo muito ruim. Surto é legal. Surto ele considera. Agora, suporte e companheiro. Eu acho assim, suporte 2, você tem que ter duas outras criaturas, entendeu? Para essa criatura valer a pena. 4 manas, 3, 1. Você pode também colocar nas criaturas do seu companheiro. Mas vamos pensar também no que não tente o red-eyed, entendeu? Não. 4 manas, 3, 1. Não. De jeito nenhum. Sem invasão. Sem nada. Não. 4 manas, 3, 4. Ok. Esse é legal. Esse é legal. Alcance. Legal. É legal. E quando ele morrer, você coloca uma criatura verde XX, sendo X o número de cada criatura em cemitério. Aí sim. Agora é o inventário. E não é que você transforma no terreno. É uma ficha. Não, não, não. Você faz a ficha e a ficha é grande e dá tapa na cara do redão. É porque é 4 e ele morreu. Esse ficha é honestíssimo. E ele se conta, né? Sim. Então, pelo menos uma ficha 1, 1 você vai ter. E isso 2 para 1, sei lá, sempre resolve alguma coisa. É, mas normalmente vai ser, sei lá, 2, 2, 3, 3. Eu gostei bastante desse erro. Ah, é. 2 manas, 2, 3. Gostei. 2 manas, 2, 3 de vigilância? Eu já tinha dado uma olhada, já tinha dado uma olhada nesse cara, já tinha gostado. 2 manas, 2, 3, vigilância. Super legal. Quando você controlar 6 ou mais terrenos, advogado silvestre, as criaturas terrenos que você controla, recebe mais 2 e mais 2. Bom, ele mesmo vai ficar 4 barra 5 por 2 manas. Vigilância. Vigilância. E aí que vale a pena? Poxa vida, você para muita coisa com 5 de bunda. Ah, mas achei que não era para jogar para trás. Não é jogar para trás, animal. Você bate o quadro com o bicho, ele não vira. Vigilância. Exato. É tipo... Não chega a ser tipo uma invasão, mas é... Não, não é invasão, não é invasão. É só uma resiliência. Uma resiliência, sabe? O guardiã das venidas tá... 5. Manas, 5 barra 4, vigilância. Vigilância empregada. Olha o verde aí mostrando para quem veio nesse rolê. Ok. Muito boa. Muito boa. Guerreiro aliado. Vai... Aliado, né? Vai interagir com outras coisas de repente. Com os companheiros, né? E veja bem, ele é vigilância. Então você não perde ele, entendeu? Pelo menos. Pelo menos. Porque você consegue atacar, ficar lá de pé, vira com outro aliado para fazer o companheiro lá, resolve o companheiro e... Beleza, ele fez o papel dele. Eu achei bem legal. Ele interage bem com os outros companheiros. Não, ele certamente é muito bom. Interage super bem com os outros companheiros. Ignora os companheiros. Ele é muito bom. Vigilância e atropelar, os dois juntos já não tem como dar errado. 5 mana, 5 4. Nossa! Muito amor no coração. Tá juru, né? Sempre que tá um... Tá juru. Piso recluso... Trique de combate. Trique de combate. Você desvira, bloqueia, dá alcance... Mágico instantâneo e mal-mana. Por que não? É. Não é só... Falta um drawcard. Não é super porque sim. Mas... Mas... Por que não? Se o cara tem muito voar e você não tem muito recurso para lidar com voar, de repente... É bem mais ou menos. Se você tá com uma falta crítica de remoção, você até consegue colocar ele. E não é a pior ideia da vida. É. Mas se você tem outra... Não. Não. Eu adorei essa arte. Eu adorei essa arte. Eu adorei essa arte. Eu adorei essa arte. Parece que o playmatch de game day, né, é essa arte. É parecida com essa arte. É alguma coisa assim, os quatro nesse penhasco aí, olhando pro Zendikar. Toda vez que você virar um terreno para gerar mana, acrescente a sua reserva de mana a qualquer tipo daquele terreno. Meu! E toda vez que você conjura uma mágica de criatura, compra um card. O que dizer? É um encantamento bem legal. Não usa isso no selado. Não usa no selado, mas é um encantamento muito legal. Por sete mana não dá porque... Por quê? Qual o problema dele? Não sei lá? Porque do almoço é o selado. Cara, quando você tem sete mana? Você não precisa de mais. Você não precisa de mais mana. A sua curva vai ter sete por causa do selado é super pesado. É, vai oito. Oito e olhe, olhe. Mas não tem, cara. Não vai nessa. Dez pro lomog? Mas assim, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. E... E outra, ele não faz nada quando ele entra. Ele depende do que mais você vai jogar pra importar. Mas eu acho que ele vai jogar em outros formatos. Porque ele sempre tem ramp e ele faz antes do sétimo turno e tudo mais e tal. E aí, conjura criatura é uma coisa super fácil pra fazer no verde. Conjura criatura, conjura criatura. Vai jogar muito no comandante. Talvez. Bom, pessoal. Essas foram as cartas verdes de Jornamento das Sentinelas. Mais uma vez, eu sou Elbar Amario, do Fazendo Nerdice. Essa é a Lucouto, da Liga das Garotas Mágicas. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike. Compartilha com seus amigos. E se você quer mais vídeos como esse, se inscreva no canal. Até a próxima. Até! Tchau. Tchau.